Nova Chevrolet Montana aparece pela primeira vez. Confira tudo neste vídeo até o final. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. Amigo espectador, o modelo apareceu circulando pelas ruas da Coreia, segundo publicação do site coreano Autopost. Conforme podemos notar, o modelo flagrado segue as linhas já reveladas pelo teaser da GM. Com o flagro está bem claro que, a nova Chevrolet Montana terá faróis duplos, pois podemos ver as lacunas na estrutura do conjunto ótico principal, logo acima da linha onde se localiza a iluminação de unem LED. Alguns dos modelos recentes da GM adotaram esse estilo, como o blazer de nova geração ou treio blazer chinês, mas ainda é inédito na linha da empresa por aqui. Outra imagem mostra um pouco da lateral e da traseira. A primeira coisa a notar é que terá uma caçamba bem curta, dando a impressão de que seu tamanho fica entre a Fiat Strada e a Toro, mesmo assim, será maior que a Montana antiga. A segunda imagem da traseira confirma a tampa de uma peça única, com abertura para baixo, ao invés de apostar em uma solução como a Toro, que se abre para os lados. Também podemos ver algumas lanternas, embora sua forma não seja possível identificar. Conforme adiantado pela revista 4 rodas, chegará equipado com motor 1.2 turbo flex de 133 cavalos e 21,4 kgfm de torque, herdado do Trek, porém contará com opção de câmbio manual ou automático, ambos de 6 velocidades. Há especulações também de que a picape possa receber o inédito 1.3 que equipa o Monza chinês, que entrega 163 cavalos de potência, e 23,5 kgfm de torque, mas ainda incerto. Vai demorar um pouco para a Montana aparecer nas ruas do Brasil. Como a General Motors é dona da pista de testes da Cruz Alta, em Indaiatuba, SP, os protótipos só começarão a circular nas vias públicas quando a empresa quiser fazer barulho no novo carro. O que estaria circulando na Coreia do Sul? A resposta é que a GM Technical Central Coreia, que é um centro de desenvolvimento de modelo global e o segundo maior centro da empresa. A picape será lançada em 2022, mas pode chegar às concessionárias apenas em 2023. E aí, curtiu? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.